Opa, salve, salve galera da Elite Clássicos, beleza? Rogério falando pra vocês aqui, trazendo o nono episódio de Super Game Fighter Minimix para Arcade via Fightcade. No episódio de hoje nós vamos com a Morrigan. Houve mais uma vez um empate entre os últimos quatro personagens que faltam fazer, né? Cada um teve um voto, né? Porém eu considerei a Morrigan porque quem acertou o quiz, né? O primeiro cara que acertou o quiz foi o Cosmic, em 1993. E ele voltou na Morrigan, então é com ela que a gente vai, beleza? O quiz, só vamos ter mais duas perguntas de quiz desse episódio e do próximo, tá? No próximo a gente já encerra. Como você já sabe, o Marcelo BR já foi o vencedor do quiz. Eu só tô aguardando o momento que ele possa gravar comigo, né? Fica mais uma vez aí o chamado pro Marcelo. Marcelo, você tá lá no meu grupo Cúpula da Corneta? Entra em contato comigo por lá, talvez fique mais fácil você falar comigo pelo Facebook, em vez de a gente ficar conversando pelo YouTube, talvez seja mais complicado. Manda uma mensagem lá pra você ver um dia que você esteja de boa pra gente poder gravar, que a gente já grava e já mata essa luta aí, beleza? Esse videozinho aí que a gente precisa fazer. Vocês que ainda não definiram, como não definiu ainda o segundo colocado, que é a outra pessoa que vai jogar comigo, continuem buscando aí acertar, participar do quiz, né? Pra gente poder fazer essa participação aí, beleza? E aí vai mais uma pergunta minha aí. Vocês vão procurar pra mim a personagem? A personagem? Deixa eu pensar aqui um pouquinho. É. Eu não vou saber o nome dela exatamente, eu sei que tem uma sigla que é, vocês vão procurar a personagem pra mim, a Bibi Hood. Vai estar aparecendo na tela aí, tá? A personagem. Ou o nome que eu acho muito engraçado, que eu acho que na versão japonesa é Buleta. Sim, você não ouviu errado, é esse nome mesmo na versão japonesa. Então vocês vão procurar essa personagem pra mim, tá? Lembrando sempre, marque o tempo onde ela aparece, não adianta você falar pra mim, ah, ela aparece em tal lugar. Tem que marcar o tempo certinho pra me abrir esse tempo no... Ver se você realmente acertou, beleza? Comentários editados não valem, né? Como eu já falei, comentário editado eu descarto, porque aí você tem que comentar, porque eu vou ver pelo horário que você comentou, pra saber se você for o primeiro, o segundo, por aí vai. Beleza? Ah, então bora começar aqui. Como a gente vai de Morga hoje, então eu vou já escolher ela aqui. A Morga, a história dela é engraçada. A dela é engraçada pra caramba. Essa é a famosa Chun-Li? Ela não é tão bonita. E ela é muito mal vestida também. A Morga tem orgulho em criticar várias fotos de garotas que é... Que ela pega pra... Ela critica as garotas que ela vê no mundo aí, né? E tudo mais. Porque ela quer ser a mulher mais bonita do mundo, né? Ela quer ser a mulher mais bonita do mundo todo. E aí ela simplesmente, ela... Ela sai, né? Ela sai voando, né? Pela... Pela noite de Locher pra convencer qualquer um que pense o contrário, né? Porque ela é a mais bonita, né? Do mundo. Então, é... Vai ser isso, cara. Como eu falei a história de Gamefighter, Super Gamefighter, Não adianta você querer... Não adianta você querer lógica. Nossa... Ela... Mano... Ela morreu na casca de banana que ela colocou pra mim, cara. Não adianta você ficar ligeira. Beleza. A primeira já foi... A Sakura, eu falo, cara. A Sakura, ela enche o saco, velho. Impressionante, mano. Beleza. Bora pro... Nossa, cara. Eu baixei pra caramba aqui o áudio do meu... Do jogo, pelo Mixer. Eu tô achando que tá alto, cara. Caramba. Vamos lá. Ó, legal. Não peguei a ideia da volta ainda. Não. Eu achei que ia pegar o golpe. Tá, mas não é F. Quase que ia perder na luta. Boa. Toma. Toma! Tomou bonito, vai querer dar um golpe. Beleza. Ah, espero que meu áudio também esteja melhor, galera. Porque eu tava com alguns problemas aqui com áudio. E eu acabei descobrindo nessa semana que era meu driver de som que tava zoado. Aí tipo, eu desinstalei e instalei o mais recente agora. Agora parece que pra mim, pelo menos, deu uma melhora aí. Vamos ver se vocês vão curtir o áudio aí. Que é o que vocês falem aí nos comentários, como ficou. Meu áudio já não é profissional, né? Lembrando que não é nada profissional dos canais grandes, né? Mas é uma coisa audível, né? Pelo menos. Nossa, a Felicia vai me encher o saco, cara. É, sabia que ia dar merda. É, sabia que ia dar merda. Eu tomei dano do bicho em cima, cara. Que bosta. Tá, beleza. Até fiquei mais quieto agora, porque tava tenso. O que eu fiz pro outro lado não saiu, hein? Que merda. Fiz pro especial pro lado esquerdo não saiu. O que eu fui pro direito saiu. Que bosta, né? Vamo lá. Quem? É, quem, às vezes, ele não é tão chato, né? Vamos esperar que seja essa vez que ele não seja. Vamo lá. Beleza. Dois rounds. De boa. Beleza. De boa. Dois rounds. 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 Pegou, humm, tomou bonito, pegou bonito, ota, o microfone está meio querendo dar umas zoadas aqui, né? Não, acho que não vai dar ruim não, pelo que estou olhando para o meu assist, está de boa, para ver o rio logo, o rio não é tanto problema muitas vezes, né? Não estou conseguindo, enfim. esquema de emendar flash combos com ela. Esperar um pouquinho, até a recuperação um pouquinho mais lenta. Vai. Oh, rio, cacete. Pegou. Beleza. Mais uma batalha finalizada, bora pro próximo. Aí também, a galera que tá lá na cúcula da corneta, eu fiz o desafio da cúcula, né, desse jogo, tá, quem quiser submeter um recorde lá, tá, é um crédito, sem cheat nem nada, né, você submete, eu até submeti a minha jogatina que eu fiz com a Sakura lá, porque eu fiz um recorde bem alto, eu deixei lá, então, e ali é livre pra qualquer pessoa fazer, qualquer momento que quiser, tá? Então, pode fazer um recorde, deixar lá, deixar registradinho se você quiser. sai. Calma. Eu tenho uma raiva quando eu vou dar voadora, cara, e passa por baixo do corrente, velho. Olha isso, é muita mentira, velho. Que ódio. Toma. Olha. Que ódio. Wow! É uma especial! Oh! Por favor, tocrã. Ó, eu vou ultrapando. Pra você ir todo mundo te assicolou, pra você ir todo mundo me escolher. Como se você ainda percebe mais? Opa, deu uma volta no mundo, hehehe Ah, não era isso, era por especial Boa Deu uma voltinha no mundo, hehehe Boa, vamos lá Penúltimo Penúltimo, vamos para a e-book, mas a e-book é chata Esse bagulho, as vezes, deu... Deu dar um golpe e sai nas costas, tá assistindo muito com ela, cara Opa, deu uma travada violenta agora aqui Beleza Tive que eu vou pegar aqui ... Temou-te Ah, tá, fiz. Ah, desculpe. 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 Bonito, agora foi bonito Pegou certinho o Kanaka, ela vinha dar um golpe Porque ela sempre faz isso, ela faz o especial dela Ela faz esse negócio no chão Ela já vem correndo pra dar um golpe na corrida Aí ela se lascou, bonito agora Ô microfone, para de trollar, por favor É, estou mexendo aqui a cabeça, ele está em umas picocadas O microfone é bom, eu preciso comprar um urgente Vou comprar um melhorzinho Vamos ver se mais pra frente eu pego um agora Beleza Eu nem traduzi a conversa Imagina mais ou menos em torno de uma parada A Shuli foi pedir uma comida que tem cebola E a Morgan não gostou muito Porque ela é óbvio Óbvio, né? A Shuli gosta de cebola Todo bicho, né? Beleza, o primeiro round veio pra mim Uuuuuta Ouuuuta Os especialistas da Morgan, o problema é que eu não acho que eles estão bons Pra fazer pressão no oponente, tá ligado? Ó, o pior Shuli que ainda era meio curtinho, tá ligado? Mas beleza, deu certo Bora curtir o finalzinho agora, né? Sim, eu venci Agora eu provei que eu realmente sou a número 1 Eu sou a mais bonita e a mais forte também E agora é diante de todo homem no mundo E dá-se ajoelhar diante de mim Sério? Você acha que eu sou bonita? Essa é uma conversa paralela O quê? Por quê? Por quê? Por quê? Aquela garotinha idiota de peito achatada é tão popular Ela é bonita Mas não bonita como eu Droga, estou cansada hoje Eu vou pra casa Mas amanhã eu vou ensinar pra aquela garotinha Idiota Uma coisa ou duas E parece que Morgan Terá um longo caminho Antes de ser considerada rainha, né? Antes que reine como uma rainha mesmo É isso aí É só zoeira esse jogo Bom, galera, mas Não deixem de fazer a avaliação do vídeo Comentando, compartilhando com a galera Respondo a pergunta do Chris Que eu agora Tava meio entretido com a jogatina Eu não sei se Eu não sei se eu fiz a Se a personagem apareceu Eu acho que sim Mas se não apareceu Aí eu vou considerar um empate técnico de todo mundo Porque eu não presto atenção no cenário Se deu certo Eu fiz a pergunta antes de começar a gravar Ou vou ver como eu vou fazer aí Direitinho E agora vocês vão ficar aí com mais um contra Com o pessoal da EC por enquanto Porque eu acho Eu acho Acho Que é o Gadosen Tá? Até o próximo Fechamos o bar mesmo Então É nóis Foi de book Eu vou de Morganinha Morganinha que o Ken queria dar uma chumbada nela Dá uma pegada Já queria passar um chifre na mulher dele E se lascou Se ferrou bonitão Eita Quando tem o negócio Fica sério Quando o personagem tem Projétil na diagonal Eu ri de agora Ela virou uma maid do nada Servindo café Eu comi Fé Ele Eu comi Fé 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 E Fé Fé Foi Um roundzinho foi. O que é isso? Eu vi uma vendedora. Nossa. Cuidado com o C e cozinhar. Olha só. Achei a ousada. É ousadinha e alegria. Não, não era esse botão que eu queria apertar. Eu apertei errado. Achei a ousada. Não, não era esse botão que eu queria apertar. Ela tem um Tektek Churugin também. Tektek Churugin. Padukin. Vai pegar, morri. Pegou, não. Caraca. Sim, do nada ela virou outra personagem. De outra série. Caraca. O que é isso que tá vendo? Gostei. Pegou. 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 Aguí. Pegou. Eu não vou. Ai, estou no canto. Eu odeio ficar no canto. Esqueceu. Esqueceu. Ai, que vacilo! Ai, vai pegar. Uso especial não deu. Ai, caralho. Já tava quanto? 1x0 ainda. Ah, 1x0. Eu pensei que já tava 2x0 pra você. Você conseguiu segurar um tempo. Você ganhou um round, né? Como é que é? Você conseguiu segurar um tempo ainda. É, é, é. Estou defendendo a minha honra com louvabilidade. Só não sei defender, né? Que beleza. Defende pro lado errado, irmão. Estou no basicão do Mortal Kombat. O Mortal Kombat me ensinou. Voadorinha. Voadorinha, chute no alto. Geralmente aceita. Pô, esse golpe não dá pra defender, né? É, só daquele jeito que eu te falei lá do 3x0, né? Do 3x0, né? Do 3x0 especial, aliás. Olha, tem um Shoryuken também. Nossa. Fui colocado num... Sei lá o que diabo era aquilo. Um cano de PVC. Nossa. Não, se emendasse no combo... Eu acho que não pega, porque se você pula... Tá de bullshit. Tem um manifesto especial. Muito obrigado pela ajude mínima. Uma parte que me cabe nesse mátibundo. Toma na boca. Chimbot. Meu deus, eu to no canto, eu odeio ficar no canto! Mais, mais um! Ah, eu tinha morrido antes de pegar! Você viu que te matou, né? Que saco! Não matou mesmo! Uma bombinha, um itemzinho que eu usei e joguei! Matou mesmo, que sacanagem! Aí beleza, vamos lá! Faz parte! Vamos lá, Ryu! Vamos ver se a gente recupera essa, cara! Acredito em você, meu jovem! Caraca, esses golpes que não dá pra defender, eu não sei fazer! Eu queria saber fazer! Então, isso aí é os flash combos! Combo você começa com um soco, aí você alterna, tipo, um soco, sei lá, dois socos, dois chutes, isso aí! Ah, esse golpe aqui que não defende! Interessante! Agora você defendeu muito bem, na verdade! O que eu te falei? Não é que ele não tem defesa! Ele tem defesa, mas... É a defesa dele, né? Não! Não! Briguinha de Hadouken não, né? Vai começar já! A briguinha de Hadouken! Essa briguinha de Hadouken eu não gosto de fazer, não! Saiu uma coisa que eu não gostava de fazer, cara! Eu não gostava de fazer, cara! Era... Não, não, não! Sai daqui com essa caixa registradora! Vai pegar! Morri! Vai pegar! Vai pegar! Vai pegar! Vai pegar! Vai pegar! Defendeu! Nossa! Tem minha caixa registradora na caixa! Não! 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 2x1! Beleza! Tô... Tô... Vamo vivo ainda! Vamo lá! Vou de morriguinha de novo, vai! Vai! Morriguinha, morriguinha. Então vamos lá. Morrigan com esses... Até na versão shib dela tem decotão imenso. Tem bochecha gorda também aqui. Claro, porque todo shib tem que ter uma bochechinha, né? Toda menina shib tem que ter uma bochechinha pra ela poder ficar kawaii desse. Agora eu vacilei. Obrigada, por favor. Obrigada, por favor. Obrigada, por favor. Obrigada, por favor. Cara, esse jogo eu gostei dele pra caramba. Obrigada, por favor. Obrigada, por favor. Obrigada, por favor. Obrigada, por favor. Eu tenho que tentar fazer, sabe o que? Tec-tec-churuguin, velho. Obrigada, por favor. Deixa eu ver. Não, não, não. Isso vai continuar. Desculpa volar. Vá. Não, não, não. Isso vai continuar. Não, não. Não, não. Era do povo... Não, não. Não, não. Defende? Um riff. Eu não vou fazer isso, cara. Nem eu gosto de fazer isso. Não, não. 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 Uma vez na vida consegui... ... fazer esse especial de feri... ... fazer esse especial de feri... ... e aí, rapaz? Tá indo bem. Gadozo, ó. Tô, né, cara? Tô impressionado com o meu desempenho so far. Eu acho que tá. Tem alguém apresentável. Ah, agora eu... Agora eu fiquei... Que pena, né? Que pena. Ui! Panelada! Batedores de panela! Os famosos paneleiros! Ah, eu fui tentar vacilar na placa, né? Tomei. Ah, mentira. Não, não. Oh! Yes! Oh! 2x2. Agora quem ganhar ganhou, hein, amigo? Agora é a nega, né? Agora é a nega. Agora eu vou jogar sério. Como se eu não estivesse jogando sério, né? É, tipo... Você não estava jogando sério até agora, né? Ninguém fala, nossa, não estava jogando sério. O cara está sendo babaca, tá ligado? Parece que eu não estava jogando sério. Ai, meu Deus. Ryu vs Ken. Só para... Só para dar aquela tensão. Ai... Ai... Hum... Fiquei tonto. 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 Ah... Eu não tenho barra. Mimapasun whop. Chape dança o seu inimigo. Vim este. Ele está consp Điêu. Tonto. 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 Ah, eu pensei que ia dar pra defender, mas não deu, mas não deu. Dek-dek Chirugi. Mano, eu adoro esse golpe, cara. Não sei porquê. Ele é, tipo, muito sem noção, mas eu adoro ele. Eu queria poder fazer ele na vida real, se fosse possível. Eu acho que tem, né? Bom, eu sei não, hein? Que difícil. Quem manja do Spring-Food, é isso aí. Perguntar pro Owen depois, né? É aquele manja também do Spring-Food? Das porradinhas. Ah, eu pensei que tinha acabado. Só acaba quando termina. E acabou agora. É isso aí. Boa. O lugar 12 deu só a dor aqui em mim, cara. Eu tive que partir pro Ken que tava foda. Eu estou... Estou satis. Foi uma... Foi uma luta honrada. Muito boa. 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 Legenda Adriana Zanotto